Mais uma vez ao vivo, né? Agora nós estamos aqui na Ares Tênis Importados Aqui praticamente podemos dizer que é centro, né? Podemos dizer que é no centro de São Benedito Nós estamos aqui para mostrar a Ares Tênis, né? Essa loja que tem uma variedade de produtos muito amplo Inclusive com preços promocionais Inclusive nós temos aqui vários produtos que estão com preços bem abaixo do mercado, tá certo? Nós vamos mostrar aqui para vocês Para que vocês possam conhecer essa variedade de produtos Principalmente para que vocês possam conhecer esses produtos que estão com preços promocionais E vocês, né? Com certeza venham até aqui A Ares Tênis Promoção aqui nessas caixas de som Promoção Ela está com preço promocional de R$ 100 Nós temos ali aquela outra ali É outro tipo de caixa de som, né? R$ 79,90 O que mais? Nós temos aqui capas diversos tipos, né? De celular, diversas marcas Xiaomi, Motorola, LG O que mais? São muitas, né? Variedades de capas para celular Não só capas com cores, né? Que simboliza o modelo masculino Mas também feminino Capas vermelhas, lilás, rosas Tem capas com flores, né? Todo e qualquer tipo de celular, pessoal Se você está interessado em comprar uma capa Você pode vir aqui na Ares Tênis Importados Que você vai com certeza encontrar Você vai comprar porque você vai encontrar Olha aí Uma variedade de óculos Tanto para homem como também para mulher E o preço Olha aí Promoção 50% de desconto Tá certo? Quase que de graça Preço de um óculos desse aqui Você vem aqui Dá uma passadinha aqui Escolhe aquele modelo, né? Que se adapta Que realmente encaixa melhor Na sua face Do seu rosto Nós temos aqui outros produtos Nós temos aqui também Teclados Câmeras, né? Muitas vezes você Quer dar uma voltinha Sai um pouco mais Daquela rotina E aí você deixa a sua casa Com a câmera ligada E você vai acompanhar O dia a dia, né? A movimentação aí da sua casa Através do seu celular Você instala o aplicativo No seu celular E você vai acompanhar Toda a movimentação Tanto na parte interna Como também na parte externa Do seu imóvel, né? Através do seu celular Através dessa câmera Que fica instalada lá Tá certo? Pode ser mais de uma Você instala o aplicativo No seu celular E aí aonde tiver internet Você fica acompanhando Em tempo real Tá certo? Toda a movimentação Lá da sua casa Nós temos aqui Essas pastas, né? Que é próprio Próprio para Notebook Netbook Pra você andar Com ele mais protegido Porque é um equipamento caro E às vezes necessita De você andar com ele Protegido Então tem essas capas aqui Apenas Quinze É quinze reais Não? Não, é a polegada Quinze polegadas, né? Quinze vírgula seis Esse aqui é menor Aqui no caso Aqui é de catorze Porque tem uns maiores E uns menores Qual é o preço desse aqui? Elas são trinta e sete Trinta? Trinta e sete reais Tá certo? Nós temos aqui uma variedade Pra quem gosta de usar boné Uma variedade Pra quem gosta de colecionar boné E aí você vai encontrar O modelo que você quer O modelo que você realmente Deseja usar Fale aí Os bonés Eles chegaram agora E eles são prêmios São primeira linha Olha aí Os bonés São prêmio Chegaram agora Recentemente Você que gosta de novidades Dá uma passadinha aqui Na Aristênes Importados Que você vai encontrar Muitas novidades Em bonés Bonés Geralmente Mulheres Homens Crianças Usam Tem uma variedade Muito ampla Tem esses aqui Hoje em dia Ninguém sabe nem O que é que o homem usa E o que a mulher usa Porque geralmente É Até Exato Tem homens que usam Tem homens que usam Esses bonézinhos aqui Rosas Às vezes o cara Não usa Vamos deixar isso de mão Olha aí Headphone aqui Headphone aqui Nós temos aqui Uma variedade de headphone Tá certo Fones de ouvido Pessoal Muitas vezes Você quer ouvir Música Tem gente que só caminha Que só faz cooper Se for ouvindo música Olha aí Nós temos aí Uma variedade grande De fones de ouvido Para celular Fones de ouvido Para celular Diga aí Tem com fio e sem fio Bom Tem com fio e sem fio No caso é o bluetooth Que ativa Você pode usar o sem fio Através do bluetooth E aí com certeza Não vai lhe incomodar Com fio Às vezes incomoda Às vezes você não pode ficar Muito liberto Assim Porque tem a questão Da extensão do fio Mas tem o sem fio Que você ativa o bluetooth E aí você pode fazer o que quiser Não tem problema nenhum Também chegou novidade Nesses que são JBL Tem várias cores Tem rosa Azul Preto Olha aí Esses headphones JBL É um dos mais Recomendados Para quem entende De headphone É uma das boas marcas Para você comprar E você dizer Que tem um headphone Com uma boa qualidade De som E ele também Não só a questão Da qualidade Mas também A durabilidade dele Nós temos aqui Esses copos O copo Stanley Várias cores Vocês estão vendo aí Esse copo também Está em promoção Uma unidade Trinta e nove E noventa e nove Trinta e nove E noventa e nove É um copo térmico Aqui você pode colocar Digamos Um suco Uma água E aí ele vai Conservar a temperatura Por até quatro horas É isso? Por até quatro horas Aí você escolhe aí A variedade de cores Se quer rosa Se quer preto Se quer verde Se quer azul Se quer branco Se quer vermelho Se quer lilás Você escolhe Ah, mas eu vou comprar três Beleza Você comprando três copos Você escolhe a cor Ou você escolhe As cores Desses três copos Você vai levar os três Aí o negócio Já muda de sentido Você vai levar os três Por apenas cem reais Cem reais Está certo? Um é trinta e nove E noventa e nove Mas se você levar os três Aí as meninas Vão dar um abatimento Aqui para você Você só vai pagar Cem reais Está mais barato Do que bolo Em fim de festa Viu? Um copo Trinta e nove E noventa e nove E os três Se você levar os três As meninas fazem Pelo valor De cem reais Está certo? Somente aqui no Aristênis Importados Bora para cá? Vamos mostrar Já que nós estamos aqui Mostrando a loja toda Olha aí Os carregadores Os carregadores Nós temos aqui Diversos tipos de carregadores Para celular Tem o carregador universal E tem esse carregador Que conforme a entrada Do plug E aí você vai escolher O que realmente É o que dá No seu celular Tem mais ali Tem aqui Pronto Carregador magnético Qual a diferença dele Para os demais? Ele é aquele carregador Que a gente coloca atrás Mas geralmente é para iPhone Ah, para iPhone O carregador magnético Para iPhone Olha aí Você que tem um celular iPhone Está certo? Você pode comprar Esse carregador magnético Aqui na Aristênis Importados É esta caixa aqui Ou é ali? Mostra aí Vocês que são mais entendidos Ou entendidas do assunto Pronto Olha aí O carregador magnético Para iPhone Carregador magnético Para iPhone Você vai encontrar aqui Na Aristênis Importados Por apenas 52 reais Por apenas 52 reais Carregador magnético Para iPhone Essa daí É aquela bateria Que carrega A bateria do celular Powerbank Ah, é carregador portátil Mas é como se fosse Digamos O meu telefone Está descarregado Aí eu carrego Através dessa bateria Pronto É a Powerbank Powerbank Aqui é a potência dela De armazenamento Até 20 mil 20 mil watts Powerbank Aí você muitas vezes Está no local Pessoal E não tem como carregar Você tendo esse Esse equipamento aqui Essa bateria Que na realidade É uma bateria Powerbank Você conecta O seu celular Nela Está certo E aí o seu celular Vai carregar Eu não sei Dá quantas cargas Dependendo do celular Dependendo do celular Geralmente é três cargas Geralmente é três cargas A qualidade dele é muito boa A qualidade é boa A marca é boa também Está certo A marca é uma marca Já aconselhada Por muitas pessoas Que usam Então você pode vir aqui Na Aristênis Importados Está certo Que você vai encontrar Essa Powerbank Powerbank Qual o valor? Pronto Powerbank Essa bateria aí Para você carregar O seu celular Por apenas R$168 Bora aqui Bora aqui Aqui nós temos aqui É Eu não sei É capa de celular? Isso aqui Olha aí São suportes Ah são suportes No caso aqui Isso aqui É um dos suportes Isso aqui Suporte Suporte Isso aqui é filtro De extensão Com maior quantidade Filtro de linha Isso aqui Aí nós temos aqui Extensão Nós temos aqui Outro suporte Para celular Nós temos também Aqui para netbook Capa para netbook Você que é praticante Do ciclismo Você que gosta De andar de bike Olha aqui Os capacetes Um dos equipamentos De proteção Olha aí Nós temos aí Tesouras Nós temos aqui Chaves Corrante de chaves Ferro de solda Alicate Nós temos aqui As lanternas É muito útil Principalmente aqui Porque de vez em quando É necessário Você ter uma lanternazinha Porque geralmente Falta luz Na sua casa E aí você não tem Como se preocupar Essas sinaleiras Que são usadas Nas bikes Olha aqui Sinaleira dianteira Sinaleira dianteira No caso traseira Sinaleira dianteira Está certo Isso aqui é uma espécie De Uma bomba Eu ia dizer Que era uma espécie De um compressor Mas é bomba Olha aí Também chegou Uma variedade De cabos 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 para celular Cabos de dados Cabos para celular Pronto Tanto para iPhone Como para V8 Tipo C Eles também Tão um valor Bem acessível Diga aí Eles estão A partir de R$16 Tem até A partir de R$16 Até R$25 Aí no caso aí É cabos de dados Cabos de dados Cabos de dados Porque muitas vezes Pessoal Quando você quer Fazer transferência Do seu celular Para o notebook Então do notebook Para o celular Se você não tiver Um bom cabo Às vezes dá problema Ou às vezes Nem sequer você conseguir Transferir Você não consegue Olha aí Nós temos aqui Algumas extensões Extensões de áudio Provavelmente Extensões de áudio Nós temos ali Uma sessão de controles Para você que está aí Com a sua televisão Com o seu aparelho Não sei bem O que você usa aí Você dá uma passadinha aqui Que as meninas Vão encontrar aí Esse controle Que geralmente É um controle universal Dependendo da situação Dependendo da marca Elas já sabem Qual é O carregador Que dá para acionar Ligar no caso Ou então desligar O seu equipamento Nós temos aqui Os guarda-chuvas Mas está embaixo Não tem mais inverno Só vai ficar mais Guarda-sol Ah, guarda-sol também Está certo Olha aqui Ela está me lembrando Muito bem Não é só guarda-chuva Não, guarda-sol Não tem aí chuva Mas tem o sol Se bem que aqui O clima é muito bom O clima é agradável De repente De repente você pensa Que está fazendo chuva Está chovendo Pensa que vai chover Faz sol De repente você pensa Que está fazendo sol Começa a chover Isso aqui são boias Para crianças Muitas vezes as pessoas Querem levar as crianças Para um parque aquático Para uma piscina Isso aqui é muito bom Porque protege Dá aquela segurança Aquela despreocupação Maior Para os pais São caixas de som Caixas de som Rádios Aqui o Aristênes Importados Tem muitos produtos Tem muitos produtos Que você realmente Vai encontrar Com o melhor preço Da praça Nós temos aqui Caixas de som Tem umas maiores Tem umas menores Os designs Muitas vezes Divergem Varia Isso aqui é um tipo De lâmpada De socorro é? Não, ela também é caixa de som Ah, caixa de som Eu pensei que fosse Daquelas lâmpadas De socorro São diversos tipos De modelo De caixa de som O design muda muito Tem umas de um jeito Tem outras de outro Vamos voltar aqui Só para mostrar Dar uma reforçada Aqui nos copos Copo Stanley Copo Stanley Preço Somente R$ 39,99 Olha aí pessoal Vou fazer uma homenagem Aqui ao Pedro Alisson Olha aí Pedro Copo Stanley R$ 39,99 Você levando os três Aqui ó Pode ser que você Possa escolher outra cor Se você queira Outras cores Se você quiser Levar os três Você vai levar os três Por apenas R$ 100 Um A unidade é R$ 39,99 Agora se você Comprar os três Aí o valor Despenca né Somente R$ 100 Os três Copos Stanley Mais uma vez Reforçando Esse aqui é um copo Térmico Copo térmico Que suporta A conservação Da temperatura Até quatro horas Até quatro horas Você pode botar Aqui uma água Um suco E por quatro horas Até quatro horas Até quatro horas Ela vai suportar Ou seja Ela vai segurar Naquela temperatura Que você colocou aqui Se for suco Se for água Ah mas a geladeira Não está funcionando Acabou a luz Bota aqui o suco Bota aqui a água Que ela vai Manter essa temperatura Em até quatro horas Tá certo Em até quatro horas Você não vai perceber Que a temperatura Daquele suco Esquentou Ela vai manter Aquela temperatura Então é isso aí Qualquer coisa Você conversa aqui Com uma dessas três meninas Aqui Que são As atendentes aqui Se você tiver alguma dúvida Vocês podem Recorrer a uma delas Que ela Que uma delas Vai tirar a dúvida De vocês Nós temos também A IFAI Roteador Como diz a história Roteadores Quatro antenas Que é o mais É o mais Que está sendo mais usado Por conta de que? Por conta de uma liberação Maior de internet Às vezes você tem um sinal Acima de De cem Né? De cem Megas E aí você Muitas vezes tem um Um roteador Que ele não suporta Ou seja Ele não libera mais Do que o I-100 Aí não adianta Você pode botar Duzentos 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 Quatrocentos A internet Continua na mesma Porque ele trava Então tem que ser Um roteador Que ele faça Uma liberação De internet Acima de cem Que aí você vai ter Uma internet Em conformidade Com o que você Recebe na sua casa Por enquanto Por enquanto É só Mais uma vez Lembrando Que esses copos São Quantidade Não tem muito Né? São poucos Poucas as unidades E você que você E você que estava Barreto E um roteador E um roteador E um roteador Praticamente quase com frente Realmente poder comprar ainda amanhã seu copo. Se você não puder vir hoje, vem amanhã. Se não puder vir amanhã, vem na segunda-feira que continua em promoção, né? Enquanto durar o estoque. Enquanto durar o estoque. Se o estoque acabar hoje, aí amanhã se você vier, aí você fica só com a vontade, tá bom? Um abraço a todos. A gente volta a qualquer momento trazendo muito mais informações diretamente aqui da Aristênes Importados.